Olá, eu sou Isabel Moratti, professora e bailadora de dança flamenca no Rio de Janeiro. Essa é a nossa quinta aula da rumba Entre Dois Águas, Papo da Lucia. Nós paramos aqui, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui estão os pés, na minha frente, ó. Pisa, planta, ó. Um, dois, né? Planta, ó. Pisa, passa. Golpe, agora eu vou para trás. Golpe, agora eu vou fazer a planta. Pisa, passa. Golpe e vou ficar de frente para fazer a primeira escobida, tá? De novo, ó. Pisa, ó. Passa, tá? Ó, um, dois. Golpe, é todo. Golpe. Agora, bem o golpe, eu vou pisar de novo. Olha o braço aqui como é que fica. Pisa. Passa. Golpe para fazer a primeira escobida. Vou fazer de lado para vocês verem, ó. Pisa. Não é aqui, desculpa. Pisa. Passa. Golpe. Aqui é o espelho, digamos. É o público. Aqui é a parede, hoje eu corto para o público, tá? Se eu estivesse na sala de aula, aqui seria o espelho e aqui é a parede. Pisa. Dá para ver? Pisa. Passa. Golpe. E junta. Vou fazer de novo. Aqui é o espelho. Planta, planta, passa, pé todo. Agora eu vou virar para lá, para a parede. Pé todo. Ou de costa para o público. Planta. Passa. Pé todo. E... Virei. Então, de frente fica. Tem uma saia, tá? Ó. Planta. Passa. Saia. E... Saia. Agora para lá. Planta. Passou. Bateu. Juntou. De novo, ó. Planta. Passa. Golpe. Golpe. Planta. Passa. Golpe. E junta. Então, esse golpe aqui, ó. Golpe. Golpe. Tem uma diferença de peso aqui, tá vendo? Ó. Golpe. Golpe. Olha o meu peso já que tá. Aí eu vou fazer a primeira escobilha. Que eu vou também explicar no tablado, tá? Mas vamos passar aqui também. Tá? Rapidamente. Eu vou passar, ó. Fiquem tranquilos. Golpe. Golpe. Planta. Salto. Golpe. Planta. Salto. Golpe. Planta. Salto. Golpe. Golpe. Planta. Salto. Golpe. Aí vocês contam mentalmente. Um. Dois. Desplante, ó. Enquanto uma perna baixa é a outra, ó. Tá? Não vou repetir, não. Porque eu vou passar muito devagarzinho. E com a música também. Tá bom? Então, eu não fiz aqui, ó. Então, eu dou uma quebrada aqui, ó. Um. Dois. Três. No quarto, eu passo a perna esquerda, ó. Tá vendo? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, minha perna direita, ó. É que nem o compasso. A perna esquerda é a parte pontua do compasso, ó. Cinco. Ó. Tá vendo, ó. Sete. Oito. Tô de frente. Tá? Então, tô aqui. Isso aqui é a parte pontua do compasso, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Como é que é o braço? O braço aqui. Esse braço vem. E o outro faz aqui. Tá? Então, tô aqui, né? Fiz. Pã. Pã. Ó. Um. Dois. Três, ó. No quatro. Agora, esse braço fica. Esse desce, vem pra aqui. E, assim, enquanto gira, esse vem pra cá. Quer ver, ó? Aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Entenderam? Então, tá aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, ó. E olha por cima do ombro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá? Bora na música rapidinho? É treinar, gente. Vem pra comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto